E do Ligoi, tem canal destruído. Quem, cara? Ih! Eu sou... O que aconteceu? Ih! O Wilson. Que isso? Ai, o Wilson, o que aconteceu com o Wilson? Nossa, meu... Não, não, Wilson não, mano, Wilson não. Não, Wilson não! Wilson não, Wilson não! O Ronaldo respondeu, o Gato Galáxica respondeu. Aparentemente um vídeo que eu mandei pro YouTube mostrando que sou eu não foi o suficiente. Acho que é sincero demais pra eu falar nisso. Sincero demais. É que assim, eu acho que... Do que eu vi, tá? Eu tava lendo um pouquinho enquanto o Vinicius se despediu. Ele falou que... Acho que ele grava a live. Ah, o Void. Ah, o canal de Void. Ele fez fazer live num canal de Void e aí deu merda. Aí ele fez um vídeo... Colônia Live ali. Mereceu, mereceu. Merecido. Eu sou o Wilson Rafael de Azevedo, dono do canal Colônia Live desse URL. Eu estou contestando a decisão do YouTube de tirar a monetização desse canal, alegando ele ser de conteúdo reutilizado, copiando de outro canal. E esse outro canal é um canal meu também. Eu estou fazendo uma série de lives no site Twitch.com, no meu canal lá na Twitch, Colônia Contra Ataca Live. E estou postando os VODs ou vídeo on demand nesse canal, Colônia Live. Porém, os vídeos que devem ter gerado esse problema foram três lives que eu decidi fazer no meu canal principal, o Colônia Contra Ataca. Que eu fiz para testar o público e o sistema de lives aqui no YouTube. Foram essas três lives que eu fiz no Colônia Contra Ataca e depois eu arquivei aqui no canal Colônia Live. Foram apenas essas três que estão na tela nesse momento. A ideia é deixar essas lives em privado no Colônia Contra Ataca e público aqui no Colônia Live. Pois eu não quero... Não tá privado, tá não listado. Perdeu o seu Wilson, você tem que privar, cara. Que o canal Colônia Contra Ataca tenha muitas distrações do conteúdo tradicional que fazemos por lá. Outra coisa que eu suspeito que acho que deu esse problema foi que eu fiz alguns shorts. Eu postei oito shorts no canal Colônia Live, mas não gostei do resultado das views baixas, então eu privei todos eles. E depois eu testei postando no canal principal... Porra! Caralho do Otaku? Caralho do Otaku. Não, alguém tem que pegar a senha com o meu Otaku, mano. Ele tem milhões na porra. Todos eles. E depois eu testei postando no canal principal, Colônia Contra Ataca, que estão indo bem melhor. O canal Colônia Live foi criado para as pessoas que não tem tempo de assistir as lives ao vivo. Então elas são postadas depois pro público assistir e consultar quando quiser. Apenas essas três foram conteúdo reciclado. Não pretendo fazer mais isso, pois não me trouxe bons resultados no canal principal de qualquer jeito. Então, como podem ver, sou eu mesmo. É o mesmo cenário, é o mesmo lugar, é a mesma pessoa. Espero que analisem o meu caso com carinho, pois esse é um programa de longa data. Eu trabalho com o YouTube há quase 13 anos já. E esse canal secundário era uma boa solução para reorganizar essas lives e deixar tudo separado. E eu acho que é isso. Tenham um bom dia e... Tchau. 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 O Rick morreu depois que você falou pra mim, cara Aquele negócio que ele faz ali Nossa, não, nem fala sobre isso Não, não, fiquem off aí O Rick só não abandonou, o Wilson Foi abandonado O Rick que deve ter Se distanciado de todo mundo, pô Não tem nem condições Pai, você tá falando do que agora? Me perdi, perdão Tô falando que eu vou abrir minha live, galera Muitíssimo obrigado, tá? Valeu aí, TH Beijão pra todos vocês Estou entrando pra falar sobre Os anunciados nipônicos da semana Vem, Andes Vamos lá, turma Bye, bye Te amo Não? Caralho, que tristeza Aí tá Como sempre, mesmo mais na YouTube Pedi aprendiz e provas Oi, Wilson, sei que Tem uma filha da Fundamenta E tô sempre de acordo contigo na treta toda Mas ele veio te ajudar Eu dei uma dica sincera Deixa abaixar a guarda Tenta deixar a guarda passar Não fizer pra você voltar Essa joga dele tem zero valor Fez de mim Você acha que ele passaria por isso? Caralho Eles, eles estão contra Nem tem como mandar outro vídeo O YouTube pediu o vídeo Do jeito que eu fiz Com o site mesmo E sei lá Aqui talvez que ele vem comentar Em cima de essa minha Tô achando bem estranho Caralho Cara, que cara Pô Eu sei que tu joga retrô Muito tempo Mas cara, não precisa ser uma criança Né, cara O cara estava falando Do Twitter do TV Mania Chama o Ronaldo, pô Fala aí, cara Qual é a tua? Pô, isso é muito triste Chama no privado Chama no... Manda real pra ele E tu quer me ajudar Ou tu quer Quer me humilhar em público Muito fácil Pô, ele nunca assistiu Dragon Ball, cara O Freeza e o Goku lutam juntos É, cara Numa hora lutam juntos É, mano Cara, a melhor cena É quando o antigo vilão Se alia com o moleque Caralho Por que que ele odeia o Ronaldo? Qual que é a treta deles? Você não sabe Não, ela não comeu a mulher dele Comeu? Cara, o Wilson falou Que ele não graida Cês falam, pelo amor de Deus Não aguarde isso, não O Wilson falou Que ele não graida Porque ele é dependente Do público dele Aí o Wilson achou Que isso é um ataque direto A ele Aí ele ficou de xereca Tá ligado Basicamente isso Eu tava certo O Bane venceu É, eu tava Eu tava É, essa porra O senhor Wilson foi Mano, o senhor Wilson foi Sensato, cara É, eles se uniram Né, agora Não, ele falou Exatamente O que aconteceu Bizarro Foi? Eu não li a thread Teve zero erro Tipo assim Ele considerou Todos os erros Que ele Que ele teve E ele explicou Exatamente os sentimentos dele Cara Eu me senti traído Eu me senti traído Ele Ele teve Ele deu pontos Que muitos próximos Me indizem Só que como foi ele E foi num canal grande Eu me senti traído Cara Ele falou Ele foi Ele foi sincero Pô, bonito, bonito Nem li Eu vou conferir em você Também Que você fala a verdade Sim, o Ronaldo veio conversar Comigo de coração aberto Ele entendeu Que me machucou Ai, caralho Cara, é muito bom Tem uns Donates que eu não lembro E quando alguém dá Eu fico muito feliz Porque eu lembro Que isso existe Esse gif Menino, qual o melhor álbum Do Belkior? O Belkior Fandão perguntou Antes de começar a ser a thread É Bayuno Bayuno? Bayano? Ele entendeu Bayuno é tipo Mameluco com Bayano? Cara É uma piada muito boa Porque se você vê o Kappa É como se o Belkior Tivesse invertido A raça dele A pele dele está escura O olho dele está azul E o cabelo dele está crespo Entendi Resenha Resenha core Entendeu que me machucou Na época E se desculpou sinceramente Isso me deixa feliz Extremamente grato por isso Está perdoado A história que tivemos É mais nova do que muitos pensam Vou tentar resumir nessa thread No mês de 15 Nós nos tornamos amigos Para criar um canal juntos Ele passou meses Na minha casa Para gravar os vídeos Nos conhecemos E mais com pessoas Saímos de rolê Ele até estava presente No dia que fiquei Com minha noiva Pela primeira vez Cara A primeira resenhada Do Wilson Saraneada Estava lá Estava lá Estava lá vendo a gala Sendo solta Quando ele saiu De nosso canal Desse nosso canal Não teve sentimentos ainda E continuamos amigos Eu o admirava muito E realmente O vídeo do Ronaldo Parece mais que ele está querendo Pô Dando um toque A Sendo Wilson E nem é uma parada agressiva Também nunca entendi Essa porra Que bom que essa porra Se resolveu Caralho Muita sinceridade Esse final dessa treta Foi bonito Tem zero mentira Tem zero mentira Tem zero mentira Um amigo que dormiu Jantou em casa Me senti desprezado Incapaz Poxa Nem o tubo eu sei ser Caralho Nesse eu respondi com ódio Fui tóxico com ele E com muitos Pois fato Eu estava ferido E essa ferida Era muito mais profunda Do que muitos pensavam Me chamavam de chorão E é verdade Pra mim Essa verdade significava muito Caralho Olha isso Você é lindo demais Qualquer adjetivo negativo Que eu usei O Wilson Retiro agora Tá Aí ele vai anunciar Um NFT junto com o Anácio No final O bora de Wilson O macaquinho Com o bonezinho dele Pô essa foda Não é com o Mario Anos depois mantive rancor Mas eu nunca o bloqueei Nesse tempo ele foi Ele e muitos Achavam que eu Estava só sendo Invejoso Foi humilhante Pois era muito mais Do que só a briga de YouTube Foi como uma traição pra mim E poucos entenderam isso Mas enfim Acho que pouco Pouco não Acho que a maioria Foi o lado do Wilson Que eu saiba Ou não Eu tô louco De o YouTubers grande Ou do público Acho que no geral Sim, sim Mas no fim Ele veio conversar comigo No privado Ambos de cabeça fria Expliquei isso tudo E ele entendeu O motivo da minha ira Ira que é pecado Capital Que não era briga profissional E sim pessoal Ele se desculpou E entendeu Sem precisar do meu ponto Caralho 100% é só blockchain E claro Eu também me desculpei Por ter sido explosivo na época Eu insultei ele Os fãs quase diariamente Por isso também peço desculpas A qualquer um que eu tenha Atacado nesse tempo Agora fechamos esse capítulo E passamos a régua Não precisamos exagerar Sendo super amigos Mas inimigos não somos mais Estou de boa com ele Tranquilo Espero que vocês entendam bem O que aconteceu E por que Esse pedido de desculpas Significou tanto pra mim Fiquei feliz de verdade Cara Essa treta me assustou Porque faz anos Que eu não vejo Sinceridade na net Você é sincero Pra caralho Reviveram Reviveram Isso depois De assistir mostrando De forma Tem coisa aí Tem coisa Foi meio Optimus Prime Pra caralho M-K-M M-R-K-M Bizarro É isso então Senhor Wilson Teus e luz voltaram Conservadorismo ganhou A família venceu Família Pátria Resenha Inocentado Você que ele adiou O casamento Só pra reconciliar Com o Ronaldo Eles não se casaram Ainda? Não sei Eu nunca vi Nada disso Ia ser foda Ronaldo Agora você é meu padrinho Desculpa pra mulher Não Sem Ronaldo Sem Ronaldo Nem faz sentido Cara Esse casamento Sem Ronaldo Ele tava lá Ele tava lá Quando a gente se conheceu Ele vai tá Quando a gente vai se casar Seria foda Se eles se casassem Agora O Ronaldo Pagaria o casamento Eu acho Peraí Calma lá Ué Tu não acha que não Ele tem grana Pra isso Pagaria Se for um jeito Meio Obrigação Não Voltou a ser meu amigo Eu tenho que pagar O casamento Vai ficar meio feio Se ele pagar Tá ligado Vai ficar meio Caraca Precisa voltar Se meu amigo Só voltou Por causa disso O cara Para pagar o casamento O Ronaldo é multimilionário É Então O projeto dele Dá medo Tanto de criança Que ele Angaria Dá medo Isso aí É muito poder A ilha do gato Muito poder O cara O Lucas Neto Também lembra do poder O gato galáctico Ele tem 15 canais Eu já vi uma porra dessa Eu ficava clicando Assim Ele tem 15 Puta que pariu Agora o youtube Fudeu O gato galáctico Essa porra Tudo canal Tudo canal Tudo canal E assim Você clica em alguns Às vezes tem mais Aí tem uns Estão abandonados Porque não dá mais views Esse aqui Tá bom Mas faz tempo Que não tem nada Peraí Tá vendo Outro aqui Podia amassado Muita coisa Sei lá Mas acho que em visualização De youtube Ele não tem tanto Só que eu acho Que ele tá Tá em netflix Essas coisas assim Não Ele tem muitos Os projetos De animação Eu vi no td Ele postando Um estúdio Que ele tá Construído pra ter Filme Gravar filme Dublar Mas sei lá O que ele quis Gravar naquela Caralho Eu tô rico Vai ter Vai ter o grande Briga Cara Sabe o que aconteceu Mano Um dia O Wilson acordou E pensou Caraca Rick Editor É uma merda Era muito melhor Quando era com Começou a revisar Eu acho Que o Wilson Viu O OnlyFans Do Rick Descubri Descubri É muito suado Não tem que ser amigo De um cara Que tem OnlyFans De verdade Não, nem OnlyFans Tá, vamos lá Amigo de um cara De OnlyFans Já é muito questionável Só se o cara tiver Um motivo Assim Porra, impossível Sei lá Eu tô morrendo Tô morrendo de fome Tô morrendo de fome Tô morrendo de fome E quero Então assim Dois motivos Que eu aceitaria O cara fazer OnlyFans Primeiro Tô morrendo de fome Segundo Não, ele não Acho que a mãe Mãe morrendo de fome Minha mãe Mãe morrendo de fome Curso amarejo E dois Calvin no Bitcoin O cara Precisa aproveitar O Calvin no Bitcoin E tem que fazer Alguma coisa Quero ganhar O máximo dinheiro possível O resto Difícil Agora Aquele Twitter Erótico Não dá Não dá Não dá Aquela ali é tipo Doente Parece meio estranho Não É doente Aquela ali é doente Você abre o Twitter dele O Nick Rick Rola Tweet fixado Belos peitos Você fica Cara Que perfil é isso Cara Aquela ali é Medonha Não tem como Desver Aquela ali é medonha Eu tenho trauma Eu realmente Criei trauma O horror Ficou escrolando Eu fiquei Eu não tava Não sei Eu não tinha energia Pra Por que Só me perguntava Por que Por que alguém Se expõe tanto Caralho É uma lore Muito longa Cara Que porra E se você E se você Vê o canal Do Wilson Ele mudou O conteúdo Deixou mais Comerciável Caralho O Ronaldo tinha razão Ele tá Ele tá gravando Live E parando de fazer Tão produzido Assim Postando um vídeo Mais fácil Dinâmico Cara Eu vou mexendo O ego do homem Mata ele Porque realmente Que o vídeo do Ronaldo É bem de boa Porra Mas ele ia chamar o cara Pra casamento O vídeo do Ronaldo É de boassa De boassa Eu concordo Talvez O máximo Que o Ronaldo Podia fazer Era avisar Pô Wilson Vou te citar De exemplo De xerega Sei lá Podia ter Uma comunicação Nesse sentido Mas o resto É de boa Deixou mais Deixou mais Deixou mais Deixou mais Obrigado.